que comentaram né e também foram inscritos no nosso canal Deus abençoe um forte abraço a todos vocês e estamos aí com a bateria caindo Viva os brasileiros! Feliz é a nação cujo adeus é o senhor Senhor Viva o Brasil! Fala! Fala! Adiante preparando para live irmãos! E aqui estamos tomando um cafezinho mas os churros passando Churros! 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 Contando um, dois, três Ah meu pessoal minha gente linda e maravilhosa estamos aí de volta com vocês né para cantar uma canção bonita aí Ei! Um forte abraço aí! Ei! Estamos chegando mais uma vez aí com permissão de vocês entrando na casa de vocês aí com mais um episódio né Johnny? É isso aí! Estamos aí com o décimo episódio você! É mais ou menos o décimo né? Valsir em casa com você! Louvamos a Deus! Louvamos a Deus por sua vida né? Pelo carinho, pelo amor de cada um! Valsir e Johnny em casa! É! Valsir em casa! Ah! Valsir de churros! Isso! Tá só eu em casa viu meus irmãos! Um forte abraço de Valsir e Johnny! Hoje estamos aqui relembrando o mosquito mordendo! Vamos cantar hoje Mãe Dione então! Olá meus queridos! Hoje recordando... Para começar nós dissemos um, dois, três Tchau! 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 Viva o Brasil! FELIZ da nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado.